E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 12 em Clube de UFC galera E bom, baseado no vídeo de hoje, vamos analisar Gustavo Mosquito, jogador que desperta o interesse do Botafogo Já pensando na temporada de 2024 Gustavo Mosquito teve uma lesão muito grave no Corinthians, está um tempão sem jogar Está voltando de lesão, está se recuperando aos pouquinhos Mas vive uma situação indefinida com o Corinthians em relação à renovação contratual Então o Botafogo está observando essa situação e dependendo do que for acontecer O Botafogo vai fazer uma proposta pelo atleta para contratá-lo para 2024 Então já é o Botafogo pensando um pouco mais no futuro Rapaziada, Gustavo Mosquito é muito bom jogador Muita gente vai falar, nossa não, Mosquito, um maluco nome desses não vai ser bom Mas ele é bom jogador, inclusive a torcida do Corinthians gosta bastante do Mosquito Tem um carinho muito grande por ele E a gente vai ver um pouquinho de como ele joga no vídeo de hoje, beleza? Antes de começar o vídeo, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho Pegue esse nosso vídeo e compartilhe em todos os grupos de Botafogo, de Whatsapp É muito importante o seu compartilhamento para que cada vez mais pessoas conheçam aqui o nosso canal Show rapaziada! Vai fazer sua aposta nos jogos desse final de semana Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado Vai apostar amanhã em Botafogo vs Internacional Que é as melhores cotações possíveis para esse jogo É na PagBet no primeiro link do comentário fixado Suporte humanizado 24 horas todos os dias E na PagBet, acertou, tá pago, não tem erro O pagamento mais rápido do mercado é na PagBet Show? Agora pro vídeo Então rapaziada, estamos aqui com o Sofascore de Gustavo Silva Ou Gustavo Mosquito, como ele é conhecido No Brasileirão de 2022, a nota média de 6.80 Atuando como um ponta direita 22 jogos, 3 iniciando, em média jogou 52 minutos por partida 3 gols marcados e 3 assistências, números interessantes do Mosquito A gente tem aqui o valor dele de mercado Estipulado em 2.7 milhões de euros 25 anos de idade, 1 metro e 66 de altura Tem o Gustavo Mosquito Jogador rápido, jogador de beirada de campo Conhecido ele por velocidade E seu drible fácil e rápido Vamos ver então como ele joga Vamos ver então alguns lances do Gustavo Mosquito Gustavo Mosquito, rapaziada Vamos ver aí Torcedor Corinthians gosta bastante dele Principalmente por conta dessa característica do drible fácil Dribble rápido, velocidade Sempre foi algo que chamou bastante atenção ali nele jogando Com a camisa do Corinthians Olha a velocidade que ele vai imprimir nessa puxada de contra-ataque, rapaziada Olha aí Vai romper nas linhas do adversário Até encontrar o passe com bastante velocidade Mais um lance dele ali que ele consegue um giro, um drible Olha aí, protegendo a bola E usando sempre o seu ponto forte Que é a velocidade e o drible rápido Aquele driblezinho curto, tá ligado? Recebendo na ponta direita Que é o espaço onde ele mais gosta de jogar Corta pro meio Corta outro O jogador ali também do adversário Recebe a bola Faz o giro E vai fazer o que? Já vai imprimir a velocidade, né? Passou bem Pra cima do Felipe Mello ali Que fez o desarme em cima dele Botando a bola na frente Contra o Flamengo Fez o corte Traz por dentro Faz o passe Ele é muito rápido, cara Fez o passe ali pro Willian Na puxada de contra-ataque É um jogador que chegando ali sem custos Ao Botafogo Chegando de graça Caso não renove com o Corinthians, mano Achou uma boa, hein? Achou uma boa de verdade Toque de peito Ajeitando a bola pra trás Belo drible, hein? Belo drible pra cima do Dodô Olha aí Recebeu a bola Cortou pro meio Baita velocidade, né, mano? É muito difícil de parar ele nessa velocidade Jogador extremamente veloz Chamou o Felipe Luiz pro X1 Pra lá Pra cá Fez o cruzamento Recebendo a bola na ponta Conseguiu manter ela em campo Belo corte Fez o passe aí pro Luan Que finalizou mal Mais uma inversão pro Mosquito Dominou bem a bola E aí Foi pro X1 Cortou Fez o cruzamento Mais uma vez no X1 Mais uma vez no X1 Passa bem Você pode ver que ele sempre dá o tapa pra dentro de fundo, né? É um ponta que não joga com o pé trocado Ele joga com o pé certo Com o pé pra dar o tapa pra dentro de fundo e fazer o cruzamento Sempre jogando ele bem próximo da linha lateral Olha aí Vai pro fundo E mete o cruzamento Que vira uma assistência Baita jogada, hein? Só um tapa e cruza, ó Velocidade Cruzamento sai certinho Entre o goleiro e o zagueiro Recebeu a bola no Mosquito E aí vai pro X1 Passou bem no meio de 2 De 3 Bateu Foi por cima Olha aí Cortou pro meio Sofreu o pênalti Ele é muito rápido, né, cara? É difícil pro marcador Troca de direção com muita facilidade o Mosquito Olha aí Contra o Flamengo Vamos ver Recebeu a bola Baita passe Só que a finalização saiu errada Mas foi um belo de um passe Conseguiu enxergar muito bem a movimentação do jogador entrando na área Passe consciente Não é uma bola que ele cruza de qualquer jeito Não, é aquele passe consciente, tá ligado? Ganhou na velocidade Vai dar o tapa pra dentro de fundo Tentou buscar o pênalti Parece que não foi Parece que o jogador do Palmeiras tocou Palmeiras não Do Cuiabá Tocou na bola Olha aí Vem arrancando pelo meio Foi desarmado E o golaço do Renato Augusto Olha aí Dominou no peito Foi pra dentro da área Nossa, a finalização ele saiu ruim demais, mano Agora o cruzamento foi certinho Nossa, que isso, Jô Pô, tá de sacanagem Que isso, mano Olha aí O mosquito deixou ele na boa Baita bola E ele perdeu o gol E tá azarado o mosquito Finalizou E a bola bateu ali no pé da trave Deu um beijinho, né? Agora sim Cruzou E assistência Cruzamento pra assistência Agora eu gostei Dominou girando Vai bater Bateu Nossa Ela deu um beijinho na trave de novo Mas foi uma bela jogada Essa daqui foi bonita, hein? Cadê? Já vai dominar girando Pra bater pro gol Olha essa aqui, ó Dominou já girando Fez o corte Bateu Deu a opção do passe Recebeu Belo corte Nossa Que golaço Caiu em lágrimas Tem que chorar mesmo, mano Que gol, hein? Já vai, zagueiro Que finalização também Certinho, né? Olha aí o mosquito Na velocidade É o ponto forte dele Fez o gol Agora fez o gol Nem pensou em tocar, né? Finalização entre o goleiro e a trave Mais um belo gol do mosquito Cavando pra cima do goleiro Finalização nojenta, hein? O goleiro já caindo, tá ligado? Foi engraçado, rapaziada Gustavo Mosquito Comenta aí embaixo se vocês gostaram Se vocês não gostaram Parece ser um bom jogador Parece que pode agregar Ao elenco do Botafogo Não vai chegar Nossa, que grandissíssima Contratação Mas aquele cara sabe Que vai agregar o grupo Mosquito seria esse Esse é o nosso vídeo de hoje Abração do Franchise Com a nós Fui